Vamos ao que interessa! Vamos ao que interessa, Guinenses? Vou pegar a minha camisa para ver a camisa para a minha peça Mi peço, peço, peço Tu me entendes? Portanto, é um dragão Aos festas da grande Aos Eu estou falando como a minha Na Cuba, eu estou falando de Erros Ramazotti Guinense Eu estou falando como a minha situação Que momentos Fra de nós E distanque E retorne Da capir Se é muito amor Dois Já Como Vedi Estou pensando até Buenas noches! Não é uma coisa mais importante Minha gente Minha irmãs Minha camaradas Alabetriz Martins com uma instala que se Vodca Mas primeiramente E assim que misto tem papel com você Não tem papel de coisas sérias Sérias Minha irmãs Mas em primeiro lugar misto de falar Minha irmãozinho Se isso é tão como se armou um grande Incadível Eu chamo-me sinome Mas penso-me que tem nenhum mal de chamar-me sinome Porque eu estou falando humildemente E eu estou falando com toda a verdade Com toda a sinceridade E pronto Com a minha parte daquilo que entendi Que é ser o Baisec Caçamã Baisec firma no outro lado A mim firma no outro lado Na passada Um caciptegozinho Não está sofrendo ataques Mas aquilo é que é uma companhia Que é chamada De Baisec Caçamã Baisec está falando com toda a humildade Depois de olhar É vídeo Para não poder ir adiante para o assunto Para poder entender Para poder enquadrar Baisec caçamã Caçamã Que toda a humildade Um irmãozinho Para o irmão grande Dois homens Dois seres humanos E normal Para pedir para Se me puder travar A pancata A pancata Porque a pancata Porque a pancata Se suma-se para a pé Pronto Não havia essa explanação Tenta mostrar a minha parte É o Baisec De que A mim E que alguém Que te guarda rancor A mim que alguém vingativo Uma amiga muito sério Mas para a punta Boche candê Que que boche fazim Para a punta Boche candê Que que faz minha mulher Para a punta Boche candê Que que faz minha filha Dança Pronto Não para pior Assim Porque enfim A mim que a que me disse Entraço hoje Guilherme A minha doca Internacional A minha doca Internacional Tio Tanto Tanto Bíblia Sagrada Como suma-se ao Corão Não tem conhecimento Não tem nada a falar No seu todo Mas Não tem uma boa parte De entendimento De Sua própria concepção em si De Bíblia Sagrada Escritura Sagrada E de Alcorã Que ser a base E baseando nesta A mim tem nem falhas Como ser humano Que tudo indica Como às vezes Não está bem ao extremo Ou o caminho Se cantar com o dia Muitas das vezes E por que ser aqui Caminho correto Com o ser humano De ir com o dia Para denunciar Ou para atacar Ou para mostrar o mundo O que é que tem que mostrar Mas São fatores São forças da razão Que tapum Pan atua de vez em quando De forma que não está atua Onde é que não está bem ao extremo Que diz E a minha ideia Me fazia por massa A mim cá na Coba 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 Ninguém A mim cá na insulta ninguém Uma hora que denúncias tenho A hora que trabalho na Facilho Vou acreditar como a Midoc Internacional E primeiro na linha da frente Porque encontrei coisas Com o ser de redes sociais A mim foi A mim que foi início de explosão De De Como é como ele falou Direto Live Na Na redes sociais E encontrei a luta com o ser humano E a minha E a minha Passa todo tipo de perigo Mas aquilo nunca que Para a Midoc Nunca fazia trabalho Tudo bem Na seta Comiteiros Suma qualquer ser humano da comite Manda procurar sempre Corrigir o máximo que me pude Porque uma coisa é certa Bom passado Vou cá poder Ratificá-lo Meu irmãos Vou cá poder Ratificar o meu passado Mas o meu passado E por isso serviu-lhe base Para eu ratificar o meu futuro E então a minha Trabalho E nessa parte Mãe a gente está falando Não que é vingativo Não que é vingativo Não que é rancoroso Não que é rancoroso O que é certo A mim que entra dentro De situação Dentro de profundidade De que abismo De que não é bem Vá buscar informações Diz-se Não tem a conexão Se uma caba escuro Você fica com uma Doca tem aqui conexões E tendo as conexões Não está a falar disso Com uma Neninha para a pena Mas Que lá está na cova Se tem que aqui Fazer de ler errado Não atacá-lo Não atacá-lo Bom Há minhas informações Que eu tenho ali para Para mim que ela osse E o seguinte Gremi Isto é considerado Como plataforma Giratória De droga Na África Ocidental E as Nunca por nega-lo Nunca por nega-lo Não tem estado No dia Tráfico de droga Drogas na vendido Drogas na circulã Aviões na ria Aviões na lanta Nunca não Não deu Dinta-se Que está Que fala como está Na volante Desse processo Mas É que ainda Contra-recado Bom Então O que é que bem Acontece É o seguinte Infelizmente Guiné-Bissau E não Pátria Amada Guiné-Bissau E não Pátria Amada Governante-se que bem Depois De não independência Não teve grandes homens Guiné-Bissau É-se que triste Não teve grandes homens Que abdica de ser juventude Grandes mulheres Homens e mulheres Naquela altura Que abdica de ser juventude É abdica de ser prazeres Entrega para uma justa causa Em defesa de liberdade Da Guiné-Bissau Em defesa De princípios E valores essenciais Para que o povo da Guiné Fosse um povo Livre e independente Para acabar com a escravatura Dizem-se da papel Com certeza É verdade De grandes homens Osvaldo Vieira Nino Vieira Pansão Naísna Batitina Silaba Carmen Pereira Tatatá Pabé Companhia Limitadas Bambaneca dos Santos Como grandes combatentes Mas Dizem-se de esquecer o Cuma E tem outros combatentes também Que caem em combate Outros têm em vida Mas que está Esquecidos Nunca Nunca Evita De formato Ou de forma de pensa Ou de reconhecimento Para com esta gente É dar-lhe liberdade Não tomar Não ter Para avançar aquela Unidade E progresso Mas nada daquilo Ca aconteceu Nada daquilo ca aconteceu Irmãos Não tem Homens Aos Que fazer Guiné-Bissau Derratado Que fazer Pobre Guiné De lixo Entretanto Não te apunta Um outro Te Nundé Que não vai Te Nundé Cubomis para vai Ele Então Eu Estou 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 O que está lhe para atacar Bojan Kande? Filho de Bojan Kande, irmãos. O que está lhe para denunciar? Eu vou conselhar seu pan bloco de 100 gomes de silva. 100 gomes de silva vou perder seu pan bloco. Ok, obrigado, com licença. O que está lhe para denunciar? O que está lhe para denunciar? O que está lhe para denunciar? Quem acha que o Comãe é abrante na estrutura da Guiné-Bissau? Não conta o Bé-Bosco, com a? Não conta o Bé-Bissau. Na Guiné-Bissau, para avião ria que droga. Para caros entrou com toneladas e toneladas de droga. E tem que ser o conhecimento, o conhecimento, o consentimento do Presidente da República, de Ministro de Interior, Ministro de Defesa, Chefe de Estado-Maior, General de Forças Armadas. Sim, uma cumplicidade de elementos com chamão. Nada que a por aí tem. Mal ministro de Panologia, nesse preciso momento, nesse trabalho que faz sido. porque, afinal de contas, afinal de contas, e que a Polícia Judiciária, que desencadeia a investigação. Que desencadeia a investigação da droga que apanharia-se, onde é que o Bocha Candabao Biro, bom, não tem negócio, e o próprio Ministério do Interior. Dentro da casa de Bocha Candabao, polícia de Ordem Pública, que apreende que quantidade de droga que não é o Papião deu. Não é o Papião, de 600 quilos de droga. Que palhado. Polícia de Ordem Pública, quando é, é apreendia a droga, nasceram danças, no Cacicumã, que é que acontece. África Rei, vou apertar um bloco, África Rei, se faz favor. Polícia de Ordem Pública, contém a prende, é 600 quilos de droga, tudo bem, é comunicar, Polícia Judiciária. Polícia, mas bom, não tem coisa que se tem aqui, para boa, olha. Quem que está contra lá? Quem que está contra lá? Polícia de Ordem Pública, diante de POP, diante de Polícia de Intervenção Rápido, Rápido, aliás, e Ministério do Interior. Quem que é Ministério do Interior? e Bocha Candé. Se filho, Bojan Candé, alta patente, e oficial, de Polícia de Intervenção Rápida. Bom, e se vai acompanhar comigo para fazer leitura? Quem que denuncia, quem que apreende, é 600 quilos de droga, e quem que denuncia, é 600 quilos de droga, e próprio POP, Polícia de Ordem Pública, que não é controlado para Bocha Candé. Essa, por sua vez, é bem, é denuncia, a Polícia Judiciária, de ser apreensão. Cozinha delicada. Boa própria casa, bo próprios elementos, promovido, fuga de informação, é da provas, de uma droga apreendida, 600 quilos. Mas, contra, dentro de POP, Polícia de Ordem Pública, não entrega droga, contra, é denuncia, Ministério do Interior, como é, é lá que droga guardaram, Ministério do Interior, bem para banter, que a Polícia Judiciária, bom, presta atenção, são guinenses. É banterga, setenta e uma placas de droga. Setenta e uma placas, sete, um, placas de droga, correspondente, a oitenta e seis quilos de droga. Portanto, Helder Gomes, vou dizer não fazer conta rápida, para a gente lá, vou escrever, que há aqui diferença, de seiscentos quilos de droga, que há apreendido, entregar boche candela, seiscentos quilos de droga, mas boche candela toma apenas, setenta e uma placas, correspondente a oitenta e seis quilos, entrega. Portanto, vou prestar atenção, de seiscentos quilos, menos oitenta e seis quilos, canto que boche candela fica aqui. Aqui agora, está o problema delicado. Por que razão, para a bia de que, que Polícia de Ordem Pública, depois de apreendesse, entrega boche candela, como chefe ministro, que secretário de Estado, do Ministério do Interior, entrega-se que seiscentos quilos. Para a bia de que, que Polícia de Ordem Pública, e bem ter fuga de informação, é sair, de ser caça, é ir contra a Polícia Judiciária. Elementos de Polícia Judiciária. Departamento de Luta contra a Droga. Nesse Ibaquim, que está lá. Ok, Laçada Conté fala com a, é ficar quatrocentos e quatorze quilos. Obrigado, Laçada Conté. Quatrocentos e quatorze, ali, ali o Cooper Silva vai falar quinhentos e quatorze, afinal, não é que eu não sei nada. E tem que ser quatrocentos e quatorze, né? Sim. Bem, pronto, seja como for. É tirar, seiscentos quilos, entre a Bocicandé. Bocicandé, chegando à Polícia Judiciária, apenas, oitenta e seis quilos. Pergunta, para a bia de que, que Polícia de Ordem Pública, fazia fuga de informação, diretamente para a Polícia Judiciária, de uma forma sigilosa, para falê-los como é? Para falê-los como é? Realmente, e que montante que é entre a Bocicandé, mas sim, é outro montante que fica ainda. Quero dizer, com a Conté, vai para a Barra a partir de droga entre eles, que eles próprios que aprendem droga, é cocha. É cocha. Dinheiro, ah, para a desbloqueação. Ok, não a desbloquear. Não a desbloquear. Não a desbloquear. Dinheiro bem-vindado, e que é dado de uma forma igual, entre elas. E as obriga, fuga de informação, onde é que DOC agora vem entrar na jogada. Ok? Secretário de Estado, do Ministério do Interior, e obvido. Tudo de uma forma sigilosa. porque é que a minha estima para nada sai para fora. Sob a bala de papá de Ubi, nenhum órgão de comunicação social papel desse, nenhum blog papel desse, que números precisos sumam a caminho a papel mozé dele. A mim bem que exatidão. não a desbloquear, não a desbloquear, não a desbloquear, Tá bom? Não a desbloquear, Nara. Talvez a mim que percebeu na leitura. Então, a mim conta, é um conta que está. Elementos de PJ, claro, não faziam corredores. Bote ao Bido ao Osso. A Osso, quarta-feira. E ao Bido na Cicabinete, porque ele é ministro e está no Governo, ele é ministro do Interior, depois é ministro do Estado. Bom nome. Então, é que a mim estima peca, coisa vaza. Mas agora, coisas vazem. E agora, eu vou fazer mais outra pergunta, irmãos. Quem que está a dizer droga, do fora, para dentro da Guiné-Bissau? Essa é a primeira pergunta. Ou, se calhar a melhor pergunta ainda. para quem que está a dizer droga, do fora, para dentro da Guiné-Bissau? Um. Doce. Bote é quem manda apenas 71 placas de droga, correspondente a 86 quilos, para a Polícia Judiciária. Nude que resto de droga. Porque Bote é o só que se corpo, e que a polícia está monconeada, monconeada nesse. Não bloqueia Nelson Domingos. Espera aí, subiçona, não bloqueia nada. Nelson Domingos, não bloqueia ele. Ok? Então, o que é que não passa ali? Situação é complicada. Porque filho de Botecandé, Botecandé, Polícia Judiciária está na busca, para notificar, para prender. E houve fuga de informação dentro da Polícia Judiciária, e a vice-ministra Botecandé se paga bem. Por sua vez, Botecandé fugiu para Dakar. Botecandé manda tirar Botecandé de visão. Então, é que conseguiu hoje, é que conseguiu hoje, Botecandé para notificá-lo. Nenha boca que Polícia Judiciária, a OSCB cometeve conhecimento, de como, Botecandé está na visão. A OSCB cometeve conhecimento, a OSCB cometeve conhecimento, uma vez que Botecandé, fica ali, a que é continuar aqui os drogas, não é que outras drogas que está bem que está na mão de Deus do Ministério do Interior não está apontando nós não é irmãos ali não está falando nós duas coisas lágrimas que não saem no búdio e que a puritura não é que está não acordando do fundo naquele missão e mais fácil do que acordar alguém que não é filho de comida a dormir para aí que pode abordar onde é que está na linha 20 Guilherme Sordana que é regime é regime que não encabeçar para o Marci Soco que não liderar para o Marci Soco na base de perseguições na base de torturas prisões arbitrárias na base de incentiva ao terrorismo nas redes sociais na base de mentira acima de tudo como é que possível em irmãos para não ter na escola se cada não funciona educação cada não funciona educação saúde cada não funciona mas não não adianta elementos diretos diretos a presidente da república na trafica de droga na Guiné-Bissau subonde a fragilidade na fronteira fragilidade aliás facilidade na circulação de droga dentro de um país suma a Guiné-Bissau culpado e ministério do interior porque ministério do interior que está contra a segurança do país e quem que é ministro do interior e pode chegar ou quem acompanha Nelson Domingos acompanha Nelson Domingos alá Nelson Domingos louco 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 Nelson Domingos Nelson Domingos bloqueou mas na montanha já te bloqueei caraças mas quem que não permitiu Guiné-Bissau peito a mano o estado narco e próprios homens ligados diretamente a Humar Sissoko homens diretos a Humar Sissoko que próprio Humar Sissoko que estão a traficar droga dentro de Guiné-Bissau que estão a permitir facilidade da circulação de droga dentro de Guiné-Bissau e que até um único alguém para falar de um descomando basta chega o Humar Sissoko não tem que apontar que é realmente que pretendia ou que mistica Guiné-Bissau porque se chama Kumbayala muito é uma Sarifo Nhamanjo Nino Vieira Luís Cabral Raimundo Pereira Rosa que é antigo presidente de Manan muito é uma de viagens de antigos presidentes de Guiné-Bissau Humar Sissoko dois anos e como primeiro-ministro de Manan isso para a viagem representa-se tudo na Guiné-Bissau que é como Sissoko está saindo desmembrada desbarta cofre do nosso estado e carga dinheiro tudo que se comitivas é bem hora de via catatício nada para Guiné-Bissau nota punta que é que não passa na Guiné-Bissau que é com Humar Sissoko sim e se limpe se se cabeça não desafiar publicamente Humar Sissoko se bofiança de que uma bocada tem nada a ver especificamente nessa com 600 quilos de droga com a prendida que envolve Bochakande que se filho bom ministro do interior bom ministro do estado que envolve provas tem na desafiar o Maricicoso se encontramos talibu nesse processo e zunará Bochakande imediatamente mostra como a doca internacional que até razão da boa isonará imediatamente Bochakande do ministro do interior lá a amica publicamente falava Pá Nhermoso não estava errado o Maricoso que está participando de tráfico de droga ali isonará Bochakande na puntão será que será que Bochakande ale umar si so tem coragem de zunará Bochakande porque si zunará só Bochakande na apoi merda na ventuinha e sumar si so confiança como e que ten rabo do Padre que Bochakande e que med Bochakande país onde era Bochakande e se Bochakande se estava limpo se 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 limpo e para promover fuga desse filho Bochakande sabendo como polícia judiciária não busca quem não deve não tem quem não tem que polícia judiciária o ministério público está na busca do cá está marcando a audiência ou interrogatória ou para quando a mim está bem logo imediatamente que dia que vem o mobil há uma bonda não busca para notificar como é como é como é possível guinezas aviões na terra aviões na lanta droga na ria droga na lanta e tudo está calmo se não se encontra nada que não acontece nada que não acontece só que irmãos guinei missão precisando abençoado guinei missão precisando para não orar tudo de um tumbiás numa viva voz única voz para não falar deus por dano para o pecado e justa e justa e justa e justa não contamos uma coisa mais e houve algo que estava para acontecer mas não está na pura factos na realidade que é que acontece ou ele já acontece mas uma coisa é certa para gente toma cuidado com o marci socorro o marci socorro e um homem extremamente perigosíssimo António preciso momento só dos gente só dos partidos que eu podo fazer frente à ditadura que se está a implementar na guinei missão para o marci socorro madame G15 que PGC se que tem uma união em termos de luta de destituição tem gajo Antón e de nosso pai cabale Bote Candé está envolvido no tráfico de droga se filho Bote Candé está envolvido no tráfico de droga não no papel osso especificamente nesses 600 quilos que panharam e que Bote Candé panharam em flagrante e mandam entrega só 71 placas correspondente a 86 quilos O 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